Me restou passar as tardes na varanda Falando mal de quem passar Uma vida devagar e sem problemas E uns dez anos pra pagar Só me resta engordar Sempre no mesmo lugar E mais nada pra esperar Um salário regular Um bom emprego E uma moral exemplar Me restou pedir as coisas de joelhos Domingos feitos pra rezar Só me resta engordar Sempre no mesmo lugar E mais nada pra esperar Me restaram opiniões e frases feitas E um gravado pra cortar Me restou ficar sonhando com dinheiro E um epistema pulmonar Só me resta engordar Sempre no mesmo lugar E mais nada pra esperar E mais nada pra esperar Me restou pedir as coisas de joelhos Domingos feitos pra rezar Uma vida devagar e sem problemas E um epizema pulmonar Sobe, resta e corta Sempre no mesmo lugar Não mais nada pra esperar Sobe, resta e corta Sempre no mesmo lugar Não mais nada pra esperar Sobe, resta e corta Sempre no mesmo lugar Não mais nada pra esperar